Fala meus brothers! Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu tô com essas três belezuras aqui. São três palhetas sintéticas e eu tenho certeza que você conhece uma dessas aqui. Se não conhece, pelo menos já ouviu falar. E eu vou testar uma por uma e depois que eu testar uma por uma eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma. Então, apesar de que algumas pessoas ainda preferem palhetas de bambu como essa daqui. Mas hoje eu tô com a palheta a Clape Ridge. Não sei se você já ouviu falar nessa palheta. A Clape Ridge é uma palheta sintética que tá sendo bem vendida aí no mercado de palhetas saxofone. Essa com certeza aqui, provavelmente você já ouviu falar, essa aqui é a Fiber Ridge. Essa aqui minha já tá bem usada, mas tá saindo muito som. Então, essa palheta aqui pode ser ajustável com uma lixa d'água. Você pode deixá-la mais pesada ou mais leve e ajustar da forma que você quer que ela fique. E essa aqui é uma palheta que pouco... ela é transparente. É uma palheta que poucos saxofonistas usam. Pelo menos que eu conheço, né? É a Leisure. Essa palheta aqui é a Leisure. Poucos saxofonistas usam ela. Talvez pelo fato dela não ter muito no mercado pra vender. Mas é uma excelente palheta também. Tem seus pontos negativos, mas tem bastante ponto positivo. E eu vou testar cada uma. E eu quero conversar depois que eu testar todas, conversar sobre elas. Se você tá interessado em comprar alguma, assiste o vídeo todo pra você tirar a sua dúvida. E tomara que eu consiga te ajudar a tirar essa dúvida, tá bom? E só lembrando, meu nome é Henrique, eu sou saxofonista. E se você é novo por aqui, dá uma moral pro cara aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo que vai fazer muito bem pra o meu canal. Pra quem crescer na plataforma, tá bom? Então vamos pra o que interessa. Eu quero começar com a Fiber Ridge. A palheta Fiber Ridge é uma palheta que hoje no mercado, eu vou ser sincero contigo. É uma palheta que não é tão barata assim no mercado não. Ela é uma palheta um pouco cara, pelo menos pra mim. Talvez pra você seja barata. Que seja. Mas é uma palheta muito versátil, uma palheta ajustável. É uma palheta que dura muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu tenho essa palheta há dois anos. Então, pelo valor dela, se eu calcular quantas palhetas de bambu eu comprei, e talvez até ultrapassou o valor dela. Então, essa aí já é uma vantagem de palheta sintética. Não só essa, como as outras também. Tem um tempo de vida útil bem mais longo do que uma palheta de bambu. Então vamos começar por ela aqui. Lembrando, não tô usando microfone nenhum. Apenas o microfone da câmera. Não tá tendo tratamento de áudio nenhum. Por quê? Pra que você saiba realmente o som de cada palheta. Não tá tendo tratamento de áudio nenhum. Amém. 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 Então galera, essa foi a última que eu acabei de testar, que foi a Leisure. Não dá nem para ver ela direito aqui na boquilha, porque ela é transparente. Então, eu quero falar rapidinho um pouco sobre essas três. Coisa rápida mesmo. Até desarmei elas aqui. Eu vou pegar ela na mão. As três aqui. Lógico que cada uma tem a sua numeração também. E elas não são... Vou colocar o saxofone. Elas não são por numerações. Elas são por modelos. Ou seja, a Claypool Reed, ela tem a soft, ela tem a médium, ela tem uma mais pesada. Não me recordo o nome aqui agora, tá bom? Então, a Fiber Reed, essa daqui ó. A Fiber Reed, essa que eu estou tocando é a Carbon. A Carbon, se você é acostumado, conhece bem, já tocou com a Vandora em Java, então ela é bem parecida, só que eu acho ela melhorada sintética. Por quê? Porque você pode estar ajustando com a lixa d'água. E outra, é uma boquilha que não precisa você umidificar antes de tocar. E são um tipo de palhetas que, tipo essa Fiber Reed, que da mesma forma que você emite os graves e médios, ela emite os agudos. Então, dessas três ainda aqui, a que eu acho melhor, particularmente, é a Fiber Reed. Por essas vantagens. Essa daqui, a Fiber Reed, certo? Essa do meio. A Clap Reed, ela tem já um preço mais acessível, é uma palheta sintética duradoura também, como todas elas. Todas elas vão ter um tempo útil muito longo. Ou seja, cara, você comprando uma dessa, menos de um ano, tenha certeza que você não vai precisar trocar em menos de um ano. Eu acho que mais ou menos dois anos é o tempo de casa boquilha dessa. E usando normalmente, certo? Porque ela tem um tempo útil bom. Então você tem que fazer também as contas. Calma, você tá comprando palheta por valor e tudo. Então vê, cara, às vezes você compra uma sintética que você se dá bem. Você viu o timbre dessas três aí. Você vê uma que ficou legal, o som pra você ficou legal. Aí você compra ela e você vai usar ela por dois anos aí, sem precisar trocar de palheta. A não ser que você quebre ou perca, né? E a Ledger, a Ledger só tem um problema. Os graves delas não são encorpados. Eu sou sincero pra vocês. Médio e agudo, ela é uma palheta excelente. Agora, os graves delas não são encorpados, tá bom? E a Fabio Reed, esqueci de falar, esse é o modelo Carbon. Modelo Carbon. Ela tem outro modelo que é mais fechado. Tem um som mais fechado, não é tanto pra tocar o pop. Você é costumado a tocar pop, smooth jazz e tal. Se for pra Fabio Reed, essa é a palheta, certo? E a Clapio Reed, eu aconselho ou a Soft ou a Medium. Uma mais pesada do que essa, já fica... Quem usa geralmente uma bolquilha número 7, já vai ficar bastante pesada. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Três palhetas sintéticas aqui, ó. Pra nossa conta de mais um vídeo nosso aqui. Se você tava na dúvida, se você tava... É... Tá querendo comprar uma dessas três aqui. Ou não tava querendo comprar e agora viu esse vídeo com essas três palhetas aqui. Gostou de alguma e... Enfim. Que eu possa ter te ajudado bastante aqui com esse vídeo. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau.